Olha aí rapaz, que coisa interessante, eu vou... Interessante, encontrou um conterrâneo aqui, né prefeito? Que coisa maravilhosa. Vou falar já já com ele aqui, rapaz, que coisa maravilhosa. Olha só, e ele aqui, qual o teu nome, velho? Erivaldo. Erivaldo, você trabalhou com o Manoel Gomes? Trabalhamos junto lá na Grosserra. Onde foi? Na Grosserra. É, né? Fazendo o que lá? Eu sou coordenador de irrigação, o Manoelzinho trabalhava na portaria lá, ele era porteiro do refeitório. Como é que você vê assim, uma pessoa tão simples, gravar uma música simples também ganhou o gosto da população, né? Bom tamanho, né? Tive uma boa aceitação no mercado. Boa aceitação, né? Bem com o pessoal. Que legal, rapaz, que bom. Valeu. É de Balsas, né? Você é de Balsas também. Seu nome de novo? Erivaldo. Erivaldo, obrigado Erivaldo. Tá aí, ó. Os amigos se encontrando, que atuaram em posições diferentes um tempo atrás, mas agora se encontrando em um outro momento, né? Um momento em que o Manoel Gomes já é sucesso. Tava falando ali com o Erivaldo, né? É. Vocês trabalharam juntos, né? Que legal, rapaz. E aí você vê aí que lá você estava em posição diferente, ele era o seu gerente, parece. E você trabalhava na portaria, né? É importante continuar com essa simplicidade, né rapaz? Tranquilo, né? Bem recebido onde chega, né? É verdade. Obrigado, viu? Foi em 2021. Muito bom, né prefeito? Assim, a gente vê que a vida ela dá voltas, né? Incrível, né? Com certeza. E a gente não pode deixar a simplicidade de lado, não podemos entender. Verdade. E nem esquecer, não podemos esquecer de forma que a gente veio de lá e aprendeu muita coisa. Então com essa simplicidade a gente tem que continuar rumo, porque Deus ade abençoar. É verdade. Olha aí, a gente vai acompanhando aqui o Manoel Gomes, visitando aqui o calçadão da Afonso Cunha, que é o coração do comércio de Caxias, comércio popular. Por onde passa o homem vai tirando foto, registrando-se. E daqui a pouco ele vai estar ali na praça do Panteon, fazendo um grande show ao lado de calcinha preta, ao lado de brasas do Forrode e também do Rafael Barone. Manoel Gomes, pela cidade de Caxias. Manoel, eu estava vendo aí que a publicidade agora também lhe achou, né? Achou verdade. E você fez aí a propaganda até da Mega Sena, né? Agora estou vagando rápido, né? Que projetos novos estão vindo aí? É verdade que você vai gravar em Dubai? É verdade ou não? Ou é conversa? Só conversa? Tudo lá? Dubai? Que legal, rapaz. CD e DVD? Gravar tudo? Vai gravar em clipes, fazer tudo. Agora em janeiro? Janeiro. Janeiro. Olha aí. Essa aqui é não. É puro de reportagem aqui pro pessoal, viu? Obrigado, Manoel. Vamo aqui, vamo passar o trânsito aqui. O pessoal aqui solicitando a presença aqui na loja do Caneta Azul. É. Pronto. Olha só o pessoal da... Deixa só o homem mesmo. A gente vai entrar. Vamo entrando aqui. Vamo registrar aqui. Olha aí. Olha aí, rapaz. Vocês vão presenteá-lo aí? É isso? É. Olha aí. Olha aí. Que legal. Só vai presentear aqui o... João foot. Não tem nem STANDRA Len Dead. Não tem nem zoom, não tem nem zoom, não tem zoom. Não, não, não. Parece janeiro... Então, vou lá, vou, vou usar a mão. Olha aí. Olha aí, Manoel Gomes. Obrigado.